Olá pessoal, eu sou o José do Endorphinist e a gente está aqui fazendo um treino nas trilhas da nossa região. Trilhas inclusive por onde vai passar a Ultra Trail Ribeirão das Pedras no dia 20 de agosto, distância de 8, 23 e 50 km. Escreve aí na que você achar que está mais rápido para participar. Bom, a gente está fazendo um treino aqui bastante demorado, já estamos com várias horas de trilha, vários tipos de trilha, molhada, seca, todo mundo. E acabou a minha água. Minha água acabou agora há pouco, a água que eu trouxe na mochila e eu fiquei sem água, mas eu trouxe uma coisa legal, olha aqui. Clorin, está vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a água dali, que está escorrendo, água da natureza, segurei para a minha lemoa, vou colocar a água na minha garrafinha e vou colocar o clorin dali, 20, 30 minutos eu já posso tomar a minha água. Eu poderia colocar a água da garrafa direto na mochila, aí eu colocava um litro de água e duas cápsulas de clorin, mas vou colocar só aqui, lá. Tu faz a alfa ali, cuidado uma vez, não vai cair ali, vai se pegar uma água, não escorrega. Então é assim pessoal, essa água aqui ela não é uma água suja de esgoto, nada, apesar da minha garrafinha estar bem suja do barro, da trilha, mas ela é uma água da natureza. A gente já tomou essas águas várias vezes e depois que a gente toma, tem um episódio em que a gente, segurei para mim a lemoa, que a gente precisa tomar essa água, o que a gente faz? A gente toma um remédio para verme, mas se a gente puder prevenir ao invés de remediar, é melhor. Então, joguei a capsulinha ali dentro e agora é aguardar ela dissolver e fazer o efeito, lixinho aqui, sempre, nunca deixar lixinho na trilha e fazer efeito. Então é isso, está aqui, muito legal. Você encontra isso em vários lugares para comprar, casas de montanhismo, aventura, e é bacana, ele vai dissolver aqui dentro da minha garrafinha, vai deixar minha água potável, pronta para beber. É muito importante ter isso junto com você, mesmo que você vá em algum lugar que você acha que está perto de onde vai encontrar água, mas você pode se perder, a gente já se perdeu aqui, perto de casa, você pode se perder, você pode sofrer um acidente, se machucar e demorar mais do que o previsto para retornar. Então é muito importante ter, está aqui, fica a dica do Endorphine-se para vocês, Florin, para colocar na sua aguinha, quando você for para uma montanha, sua trilha, mountain bike, corrida de montanha, aventura, trekking, acampamento, tudo, isso aqui é muito importante ter. Valeu, até a próxima. E aí